Viado, eu acho que eu tô escutando a live do C... Tá com muita coisa nova, viado. Fecha, fecha. Alguém aí, Ludo? Caiu, caiu, um squad inteiro, irmão. Viado, o jogo tá muito alto, cara. Minha roupinha, fica minha roupinha. Tem um embaixo contigo, tem um embaixo contigo, lá onde coleta a moeda. Tá vendo um ponto amarelo aí, onde coleta a moeda? Ô, Mato, hein? Merda e do Ceras. Que isso, viado? 200 moedas, tu volta na hora, Ludo. Ah, caí, viado. Tem um aqui, Rush. Boa, Serol. Ah, mas não, ele não, Serol. A gente tá parceiro, a gente tá parceiro. Deitei, deitei, deitei. Caralho. Os caras tá atirando, parece que tá do meu lado, Rush. É isso, é isso, é isso, tá bugado. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Mas depois acostuma, pô. A gente não faz diferença, tá ligado? Ô, Rush, como é que você morreu aí de rapariga? Hum, se ele é ruim pra cara. Eu morri no paraqueda, morri no paraqueda, pô. Paraquece seu cu. Eu caí no chão e morri, pô. Eu vi ele caí, não? Como é que ele morreu no paraqueda, mano? Eu vi ele caí, não? Mas tu não viu como é que eu caí, não? Pepe, Pepe, Serol. Pepe, acho que é no céu, hein? Cadê? Ah, é no céu. Ele está usando o paraqueda de novo, Lugro. Verdade, verdade. Vai não, cuzão. Tô aqui, irmão. Aí marcou lá. Casa branca, casa branca. Vou tentar marcar ele. Aí marquei, marquei, marquei. Não, vem cá, Serol. Escuta, vem, vem. Vai lá na cara dele. Calma que eu tô pegando o bagulho aqui. Boa, tô indo. Tem até alguém dando soco aí, tá aparecendo. Que que você quer? Cadê tu? Ué, ué, ué. Eu botei ele lá na frente. Pera aí. Ah, ele tá aqui no Cazelli, Serol. Cazelli. Tem dois caras comigo, Lugro. Joguei pra tu, irmão. Calma. Vira pra mim, vira pra mim. Aí. Aí ele... Porra ele, porra ele, mama. Caiu, caiu, caiu. Deitei um. Deitei outro. Ah, alteado. Deitei outro aqui. Deitei outro aqui. Deitei três, três, ele. Eles vão cair do céu. Olha pro céu aí, olha pro céu aí, que irmão é você. Acho que tem mais cara meio atirando, viado. Nossa, agora é só um teleporte. Só um tele Gelson, né? Parava lá em cima, pegava ele. Porra. Peraí, tem um três. Tenho oito. Então dá, dá. Aham, dá. O teleporte pra lá em cima. Aham, dá pra lá em cima. Viado, ele quer aquele tomate de teleportar, viado. Ele tá pedindo. Ele tá pedindo. Ele tá pedindo muito pra moeda. Teleporte oitenta. Ô, ô, ô. Ô, Rush. Esses bagulho amarelo no chão aqui é o que, irmão? É pra... Vem moeda. Vem duzentas moedas. Maneiro. Vambora, então. Caralho, agora vai ter muita gente viva, né, viado? Tá valendo sair no campeonato, mano, Max? Ainda por enquanto não, ainda não. Foi num treino que os caras fizeram isso. É, os caras testaram no treino. Só que a gente pega porque a gente é louco. Bora, mano, cadê tu, mano, Max? Bota cá, pai. Tá cala esse meu canal, vai que vai. Calma. Deixa eu mirar. Vai entender nada, ele. Vai dar pra comprar um monte de coisa agora, velho. Essa hora o desgraça... Ih, não dá pra botar lá, não. Não dá, não? Será que ele derralou de lá? Ih, dá sim, calma. Tem um ângulo aqui que pega. Vai. Pegou. Boa, boa, boa. Vem, vem. Cadê, cadê ele? Vem, vem, vem. Ixi, já tá longe, velho. Ele saiu, velho. Miserável. Vambora, Rushizada. Bora, irmão. O Tchul tá jogando? Tá, né? Tá. Aí, tá aí embaixo, tá aí embaixo, Serol. Deu pé, deu pé. Vamos descer pelos teleportes. Aí, toda vez que tiver no minimapo a bolinha amarela, é porque tem moeda ali, tá ligado? Coisa boa, então tá dropando moeda pra pôr, pra salvar o time, né? Ai, peguei o teleporte, mano. Tá, pô, agora vem muita moeda. Caralho, teleportei, velho. Muito rápido descer, velho. Aí, tá com você. Na área azul, saiu 3k a moeda. Boa. Mais um, mais um. Boa. Caiu também. Mano, é o time inteiro que ganha moeda, é? É o mesmo cara, eles tão puto. É, se eu pegar, os quatro ganham. Caralho, toma então aí, ó. Mais moedinha pra vocês. Ó o pano do Raponserol, vai deixar? Se tu pega, vem pra todo mundo. Comigo, comigo. Bora, 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 bora. Eita, Rush. Vai, vai, vai. Eita, pua. Eita, pua. Eita. Não vai entender nada ele. Tem mais aqui dentro, Rush. Já vai. Ele tá lá. Ele tá aqui, vem, mano. Ele tem outro, Rush. Caralho, viado. Vai, rapaz. Bora, Rush. Bora, Rush. Ele quer me focar, ele... Rush. Três capas indo da frente, do teu lado. Peraí, vou lançar na final, daqui dá pra ir, ó. Caralho, vamos copo. Vou roubar o bagulho aqui pro cara. Já gerou o miado. Morri, viado. Verdade. Verdade. E queria muito, pô. Ah, tu morreu e voltou? Mano, eu nem cliquei, viado. Eu que escolho essa opção? Esse é normal. Ah, não, não, já. Eu que morri agora. Não, eu tô abaixo. Ele não volto, não. Eu não volto, não. Eu pensei que tava vivo, viado. Manada. Decap todo mundo, miserável. Tá todo mundo aí, mano. Ah, caiu esquerdo aqui, ó. Revivido, revivido esquerdo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, caiu esquerdo aqui, ó. Revivido, revivido esquerdo. Tá vendo? Boa. Entrei, entrei, entrei. Já fiquei aqui pra dentro, aqui, ó. Vá bora, pai. Aqui o entrançamento tá insano. Sinto volta aí. Muita gente, muita gente, calma. Pelo menos uns 70. Pelo menos uns 70. Pelo menos uns 70. Pelo menos uns 70. Pelo menos do cara aí. Vou cair aí, vou cair aí, vou cair aí. E tá alinhado aqui, tá? Ó, pegou. Caralho, Serau. Filha da puta. Ai, tentou, tentou. Tem muita gente caindo aí. Os caras tá caindo aí de novo, os caras tá caindo de novo. Boa, tem mais um. Mais um. Derrubei outro. Boa, boa. Caralho. Viado. Tem mais, tem mais. Para não, para não. Tem cara aqui, olha pro meu corpo, olha pro meu corpo, olha pro meu corpo. Tem cara aí, ó. Vindo, 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 vindo. Caralho, vindo muito. Deteu, deteu daqui. Tem cara ali no vermelho ali, ó. Finalizei. Olha a luta de vivo, Serau. Ele já mata todo mundo, Viano. Olha a luta de vivo. 45 ainda, viu? Caralho, velho. Tá aqui no burro, tá aqui no burro. Tá correndo. Aí meu, vai pra frente, vai pra frente. Peguei, peguei bolado. Carapina aqui, se ele estiver. Carapina aí, ô, mano. Carapina aí, ô, mano. Serau, você tá aqui, arma de rush, irmão. Tem cara que desce pra caralho, tem cara que desce pra caralho por ali. Quisar, faça um rolo aí, Fildo. Joga um lança nos seus peitos aí, patrão. Te arruma aqui, ela que forte ainda. Te dói até uma coranha que tem nela aqui, filho. Uma coranha que eu tenho que ver. Mancinha pra tu fazer aquela gameplay de psico que eu sei que você tem, tá ligado? Viado, eu já logo me mato, tá ligado? Aí, marcou, marcou, marcou o safado. Tá em cima. Acho que tá no topo aí, não tá não? É, tem que pegar o tal do telemorte. Tá, pegar? Tem um bagulho de voar aqui, ó. Tem um bagulho de voar aqui, ó. Vamos comprar, não. Vamos comprar o telemorte e jogar lá em cima. Viado, eu tenho moeda? Quem que tá liberado aí? Já cumpriu, meu. Comprou o carro. Ó, Serau. Tem muita moeda. Cadê? Tá aqui. Ó, não, Bru. Vamos ver o teleporte pra troca lá. Porra de teleporte, rapá. O cara ali embaixo ali. Vambora, pra cima. Mas deve subir aqui nesse cara que ele tem de nada. Vou tomar um bagulho aqui. Ó, lojinha roxa. Agora fica pintadinha no mapa. Aulas. Aulas. Harry Potter, Harry Potter. E o Busteral? Que isso? Porra essa? Porra essa? Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, só pedir a carona, porra. Não precisava de nada. Tá Harry Potter ainda, mano. Pô, como é que eu vou me oferecer? Eu tava nem vendo você, cara. Eu tava pensando no mini mapa. Tá esperando o granada. Vai direita, vai direita aqui. Vai direita aí. Decava nele. Boa. Meu Deus, o nobro me deu um lança mais. Três balas de lança. Três balas não, porra. Ai, nobro, o lança de arruxa aqui, pai. Foi três balas, Serol? Aham. Mas tu tá com a skin que tem duas balas? Ah, eu recarreguei, porra. Aí eu coloquei duas balas no lança, tá ligado, irmão? Hum, aí quando veio pra mim ele tirou uma. É, eu acho que tirou uma. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo esse vagabundo. Vem cá, que eu quero conversar contigo. Vem brincar na neve. Vem brincar na neve. Tô vendo. Quarenta viva. Tô com dez kills, rapaziada. Vandalho, pra cima. Ó, esquerda, esquerda. Cara esquerda nobro. Onde, irmão? Tem mais cara aqui embaixo. Dá pra tu ter mais de uma habilidade nobro. Dá pra tu comprar na loja, pegar no... Skipping, cê descuede. É o 29 aqui. Tá aqui. Um de um pouco e um à morte. Bebum, morte. Ai, bugou todo o meu lado, velho. Vai? Feral, tem cara skipinho contigo, irmão. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça aí, viado. Eu fui puxar a capa de... Ih, cara. Tem cara aqui em cima comigo, troca. Tô vendo, tô vendo, bro. Viado. Tô jogando aqui, viado. Tô lá. Concentrei, concentrei. Foi mal, time. Foi mal, time. Ah! Ah! Morreu o Power Gear, Feral. Eu tava com a sensação, velho. Ele tem um aqui. Eu fui puxar a capa de lança, viado. Mano, carai. Me deu lança. Eu fiz uma mel. Deu um? Deu um isso, não? Que louco, velho. Tô ficando maluco, rapá. Tem cara aí ainda, irmão? Mano, Max. Não, acho que não. Acho que foi tudo. Não, não me marca não, droga. Carai, no bruto. Me deu aquele lança. Eu esqueci que eu tava com ele. Eu puxei, achei que era ump, moleque. Eu joguei uma lança. Redo com o céu, viado. Por isso que o doentão ficou. Pô, cuidado com a cabeça aí, trago. Cuidado com a cabeça. Que porra é essa, viado? Guiado. O formiga tá voltando aí, viado. Ó, indo pra Factory, indo pra Factory. Guiado. Comprar um. O que é isso, parceiro? Acerto o tiro. Arma boa, arma boa. Ó, tem uma habilidade aqui no chão aqui, viado. Se alguém quiser, velho. É, pô. Sega ela. Sega ela. Sega ela. No campo, os caras fazem o pão todo, não, bro. Tá valendo nada, tê. Hum. Comprar bala de alpa, alguém pra mim, tropa. Dá pra comprar ali, ô, mano? Tem barra. Comprei pra mim. Comprei. Quero treinar, também tô indo pra comprar nada. Pega aí, pega aí, ó. Viado, tem cara lá no abertão lá, tropa. Não chega ali não, não. Decapa nele, decapa nele. No gelo ali do aberto, tropa. Usou Tatsuya. Tatsuya tá no carro. Tô gostando. Tá no carro, tá no carro, tá no carro. Aham. Aham. Vai me atirar agora, viado. Não, não. Não, desce ele no FPS, ele. Tô vendo, não, bro. Pode ir. Ah, pô, pra direita. Ah, pô, pra direita. Deu tiro nele, mano, Max? Não, não. Tá aí, pô. Deu pé. Pô, pra direita, não, bro. Mano, tá comigo. Pô, de cara comigo, viado. Ó, caça. Pô, de direita, moleque. Ô, mano, Max. Como é que eu ativo a habilidade que eu comprei, irmão? Tem que botar uma tecla aí. É tipo o sétimo lock, tá ligado? O outro lock. É duas habilidades, velho. É tipo no mouse mesmo. Tem que botar a tecla mesmo. Hum, pegar a visão. Tem que botar uma tecla aí. Viado, escola. Muito cara escola, viado. Ó o carinha lá, no gelo. Dois caras na escola, velho. Caiu um. Tem mais um. Atrai do gelo, Rush. Deixei o outro 150. Deixei o outro 150 do gelo. Morri pro gás, cara. Pô, salão. Ei, mamã. Tudo bem? Tchau, irmão. Tá na paz, tá na paz. Pode ir, sei lá. Se ele abrir eu matei ele. Tem um cara ali, ó. Se ele abrir eu matei ele. Pode ir. Abriu. Mata ele, velho. Eu mato. É lá. Acho que é o T-9 esse cara aí. É, o Pit de deitar o T-9. Tomei duas e uma vozada aqui. Matei. Descoeta nele, sé lá. Descoeta nele, sé lá. Descoeta nele, sé lá. Ele vai abrir mais não. Calma. Tá na onde daí, Rush? Cai quando tá puxando arma agora, tá cancelando o... O inalador, fiado. Tá usando o super inalador, velho. Que porra é essa, viado? É o azulzinho. É o azulzinho, esse daí. Hum. Aqui deixa hook, fiado. Caralho. Vixe. Essa daí era boa outra coisa também, fi. Ah, Rush. Pensa na putaria aí já, ó. Vai ali, Rush. Ó, agora tenta dropar bala ou no grupo. Você vê como é que é? Broxão, velho. Vem, mano, Max. Vem, mano, Max. Vem, mano, broxão. Vai cair. Correndo aí, Rush. Batei. Vamos fazer... Ah, o inverso, o inverso aqui, ó. Vai skipinho comigo, Rush. Olha o quanto a gente quer dropar. Ah, não. Será lá, não. Vamos voltar lá, viado. Vamos voltar lá, viado. Vamos voltar lá, viado. Vai ter que voltar, viado. Viado, esse cara tem que se fuder, viado. Ó, lá aqui, velho. Ó, lá aqui, velho. Ó, tá quebrando. Desconecta. Caiu. Desconecta. Desconecta. Viado, você trancou com o cara aí, viado. Vai direitinho, vai direitinho. Desconecta. Caralho. Caralho. Mano, eu consigo atirar. Mano, eu vou lá em cima lá, mano, Max. Bora, bora. Soltar dois. Soltar dois. Mano, a gente deixa ele guardado lá, viado. O que você tá fazendo, cara? Tô vendo você lendo um bagulho aí, viado. Você tá lendo o quê, viado? Aqui na loja. Dá pra te levar uma loja. Caralho, que isso, parceiro. Tá dando pra andar com a loja agora. Eu te aviso, mano. Olha, não, Bru. Vem comigo, Bru. Vem comigo, Bru. Tá aqui, tá aqui. Tá vendo ali? Olha ali, ó. Tá vendo lá em cima? Léo. Bora com a minha roupinha. Tá nervosão. Tá nervosão. Bate, bate. Bate, bate. E volta, e volta, e volta. Moleque, eu não joguei ontem. Eu não vi nada dessas porra, viado. Ai, amassou, amassou, amassou. Amassou, amassou. Amassou, amassou. Caralho. Você é muito nervoso, irmãozão. Ele quer um ver um. Ele quer um ver um, Serau. Ele quer um ver um. Calma, porra. Calma, boteco, desgraçado. Tem dinheiro não, Bru? Tem quantas moedas aí? 1.500, filho. Ai, gente. Vai ter que descobrir quem é original, viado. Você não acha, não? Eu acho, bora. Mete gelo, mete gelo. Vem, vem, vem. Essa sua loja aí compra? Dá pra comprar cara, por exemplo? Dá pra comprar alvo, dá pra comprar um amigo. Caralho, roubadão, né, viado? Eu acho que... Não é, não é, viado. Não é, não é, viado. Não é, não é, viado. Viado, eu tô vendo o corpo dele aqui aí. É você, meu original, viado. É eu, velho, velho. Ó, ó, a habilidade que eu comprei, a Evelyn. Viado, não vai ter que descer, viado. Vou ter um dinho lá embaixo. Vai ter que... Já foi, viado, viado. Caralho. Fizeram na farofa aí, mandaram, cara. Fizeram nem as brincadeirinhas. Viado. A gente achou um cara com a roupa idêntica, o Mano Max aqui em cima. Viado, que isso, viado. Isso aí tá dando pra fazer muita kill, viado. A kill vai valer 0,5 pontos agora, cuzão.